Eu sou Maria Ângela de Barros Corrêa Menezes, eu moro em Belo Horizonte, sou formada em Engenharia Química, com mestrado e pós-doutorado em Engenharia Nuclear e doutorado em Química. Esses títulos todos obtidos na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, que é um dos institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, SEMEM. Eu também sou professora do Programa de Pós-Graduação do CDTN e a gerente técnica do Laboratório de Anássio por Ativação Neutrônica. A Anássio por Ativação Neutrônica é uma técnica analítica que determina elementos como sódio, potássio, zinco, terras raras, em diversas amostras como solo, sedimento, plantas, alimentos. E essas análises são para atender as solicitações de indústrias de outras instituições de pesquisas. Bom, a Agência Internacional de Energia Atômica e a AEA, com sede em Viena, é o órgão máximo na área nuclear. Entre outras atividades que ela desenvolve, ela promove projetos de pesquisa coordenados. E num desses projetos coordenados, que foi para verificar se havia contaminação de trabalhadores dentro de indústria, no qual eu analisei cabelo, unha, urina e filtro de ar, eu conheci o doutor Borutis Modis, esloveno, que era o coordenador do projeto pela IAEA. Bom, conheci também o doutor Adoico Yatimovic, que era o coordenador do projeto do lado esloveno. Ambos trabalham no Departamento de Ciências Ambientais, no Instituto Josef Stefan, em Ljubljana. Bom, durante o projeto, eu verifiquei que em alguns testes de intercomparação de resultados, o doutor Yatimovic tinha resultados muito melhores que os meus, mesmo aplicando o mesmo método casero de ativação neutrônica e com infraestrutura técnica semelhante. Eu fiquei curiosíssima em saber por que ele tinha resultados muito melhores que os meus. Então, na primeira oportunidade, eu fui lá no Departamento de Ciências Ambientais e verificar a razão de resultados tão melhores. Em qualquer área, é muito, muito difícil a gente trabalhar sozinho, principalmente em ciência. E mais ainda, uma ciência tão diferente como é a área nuclear. Nós temos bastante conhecimento, bastante experiência, mas há muitos detalhes no desenvolver da ciência que esses detalhes não estão escritos nos livros. É preciso o contato, é preciso ir em loco, ver como é que funciona. E, às vezes, até discutir detalhes mesmo pessoalmente. Eu verifiquei que ele tinha procedimentos melhores, mais cuidadosos, que os nossos tinham programas de computador melhores do que os nossos. Então, eu consegui, via a Agência Internacional da Energia Atômica, conseguir que o doutor Yatimovic viesse ao CDTN para otimizar e restabelecer o nosso método casero. Isso foi em 2003. Desde então, todas as oportunidades que eu tenho, eu vou ao departamento para conhecer outros procedimentos e tenho conseguido que o doutor Yatimovic venha praticamente todo ano ao CDTN. Outros pesquisadores também do mesmo instituto, a doutora Vekoslav Stibli e a doutora Ingrid Faunoga também são nossas parceiras de projetos. E essa parceria tem acontecido desde o Acordo Bilateral Brasil-Eslovenha. A nossa contribuição, a contribuição do nosso grupo brasileiro para eles foi a nossa criatividade. Criatividade e a nossa capacidade de sobrepor as nossas dificuldades. Bom, eu posso afirmar que a história do Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica se divide em duas. Antes e depois da parceria com a Eslovenha. Eu digo que eu admiro profundamente os eslovenos, principalmente os nossos colegas do Departamento de Ciências Ambientais. E fico muito, muito orgulhosa quando a doutora Milena Orvat, que é a chefe do Departamento, diz que eu faço parte da equipe dela. Uma palavra que eu gosto muito em esloveno, vala, significa obrigado. Então eu digo vala aos nossos colegas eslovenos por toda a contribuição que tem dado ao desenvolvimento da nossa ciência e a nossa pesquisa.